Então digamos que você tem um hábito ruim e você quer interromper esse hábito ruim. Você interromper esse hábito ruim envolve você sujar esse processo com um hábito bom. Eu usei isso pra parar de fumar. Na época eu não sabia, foi intuitivo, hoje eu sei a neurobiologia por trás. O que eu fiz? Eu fumava e eu queria parar de fumar. Eu comecei a correr, porque eu gostava de correr. E eu já acompanhava um pessoal no YouTube que corria. Então, eu não corria, mas acompanhava quem corria. E aquilo começou a ficar na minha cabeça. Parecia legal, parecia uma vibe legal, os caras correndo, é massa. Até que um dia eu resolvi correr. Minha primeira corrida eu corri 600 metros, cara. Eu lembro até hoje. Foi de casa, lá no interior do Rio Grande do Sul, até um lugar que vendia botijão de gás. Eu quase morri, cara. 600 metros. Aí eu comecei a correr, correr, correr e chegou um momento que eu não conseguia evoluir na corrida, porque eu fumava. Eu corri e fumava. E aí, um momento, o cigarro começou a atrapalhar a minha corrida. E a corrida começou a tornar o cigarro algo nocivo. Mesma coisa que um relacionamento. Você começa a namorar uma pessoa e a pessoa não gosta do cigarro, do cheiro do cigarro que você fuma. Aquilo começa a sujar. O cigarro começa a ficar nocivo. Você começa a ver o cigarro como uma coisa que vai te machucar. E dependendo do seu nível de consciência, de capacidade de mudança cerebral, você consegue tirar o cigarro. Dependendo do seu nível de vício, você continua com aquilo, mesmo perdendo uma pessoa que você ama. E aí, é um vício forte. Você está prejudicando a sua vida em detrimento de um vício. E aí, eu sugiro que você procure ajuda.